RDC Esporte, oferecimento CERS 50 anos, uma história de infinitas oportunidades, e Vogel, conectividade e é o que nos une. Apoio Pênica Alphaman, em potência sexual e ejaculação precoce, tem tratamento. O Futebol 7 está voltando! A espera foi longa. Muitos desafios. Muitas mudanças. O esporte mais praticado do Brasil, está mais forte do que nunca. Juntos somos maiores. Juntos vamos vencer. A RDC TV está pronta para te mostrar algo que você nunca viu. Jogadores vão se doar mais do que nunca em quadra. Prepare-se! O Campeonato Gaúcho vai começar! RDC TV. A evolução do Futebol 7 passa por aqui. E o que já começou? Essa semana, Grenal, o Grenal na Libertadores da América, você sabe, né? O mundo parou depois daquele primeiro Grenal na fase de grupos. Aquele Grenal que foi mais UFC Ribeiro Neto do que futebol. E agora, o que podemos esperar? Primeiro, eu estou estiloso, mas você está estiloso. É, eu pensei que você ia abrir cantando uma música certamente. Mas aí, sabe o que é? Eu sou de Goiás. Saquei essa barba e o meu figurinha. É, cara, está bem. Eu vou bombar no YouTube. Eu vim de senhor hoje aí. Botei um... Ah, mas está estiloso. Está friozinho, né? Ainda está, né? Como eu acordo às 5 e meia da manhã, né? Que orgulho. Eu venho a rigor. Tudo bem, gente? Um abraço. Hoje eu estou bem slow down, sabe? Porque o Grenal já é uma coisa muito epidérmica, né? Os nervos vão estar muito acelerados. E vão estar mesmo, né? Se vocês acham que o primeiro Grenal foi retundante... Quando cadaria. Imagina esse Grenal onde cada vez mais a questão emocional está envolvida, né? É o Inter não querendo perder por causa da fila. É o Grêmio tentando uma recuperação, fazer as pazes com o torcedor. Então, vejam só como é que é paradoxal a coisa, né? Você está falando umas palavras muito bonitas, só para deixar linkado. Quando eu fico em slow down, assim, eu fico mais formal e tal, né? O paradoxo é o seguinte. Por resultado, o Grêmio precisa mais do clássico da vitória do que o Inter. Por questão emocional, anímica, o Inter precisa mais do resultado que o Grêmio. Então, é um contrassenso, mas que vai bem de acordo com os ingredientes do clássico. E Leonardo Sonda, você não tem permissão alguma para falar de Edson Cavani na entrada inicial, tá? Deixa assim, que senão o Ribeiro Neto vai se estressar e depois eu conto o porquê. Fomos proibidos de falar de Cavani, né, Guilherme Passa? Mais ou menos isso. Então, vamos falar do Cavani, que tem os dados... Dá audiência, né? Dá clique, né? A pessoa adora isso aí. Na verdade, surgiram os números da proposta que o Grêmio teria feito pro Cavani, mas vale ressaltar que essa proposta só vale se o Cavani não se acertar no continente europeu e quiser voltar pra América do Sul. Aí sim, eu ouviria essa proposta do Grêmio. Essa proposta é de três anos de contrato e o valor são 3,5 milhões de euros por temporada, o que equivale a mais ou menos 22 milhões de reais na cotação atual. Isso por temporada, vale lembrar, e também livre de impostos, porque com os impostos esse valor pode chegar a cerca de 32 milhões de reais por temporada e o salário do Cavani ficaria na casa de 1,7 milhão de reais, ou seja, 1 milhão e 700 mil reais mensais para o Grêmio. E o Grêmio contaria com o apoio de dois parceiros para bancar o salário do jogador. Obrigado, Leonardo Sonda. Daqui a pouquinho você volta com as informações do Clássico e quem tá fora. Hoje é dia 22 de setembro, tá? Essa novela há um mês. É, mas essa novela tem data pra terminar, né? Dizem que hoje, detalhe, tem uma reunião lá com o Atlético de Madrid, o episódio Luizito Soares, que coisa feia, Luizito Soares. Luizito Soares foi o estudante que vai pra prova do Enem com a cola da prova, né? Então ele foi tentar tirar o passaporte italiano e aí foi lá na Universidade de Perugia, na Itália, recebeu de presente a cola da prova que ele tinha que fazer e só que o problema é que descobriram, né? O Ministério Público de Itália descobriu e isso pode dar cadeia, pode dar cadeia. Então o Luizito Soares, que estava se acertando com o Atlético de Madrid, lembrando que o Luizito tem contrato ainda de um ano com o Barcelona, pode não jogar. E aí isso é uma notícia ruim para o Grêmio. Porque aí sem o Luizito Soares, pode ser que o Atlético então vá no Cavani, né? Tudo por conta do vestibular, Ribeiro Neto. É, pra te ver como vestibular. Só que eu vou dizer uma sugestão ao Grêmio. Olha, se o Luizito for impedido, por exemplo, de jogar no futebol europeu por causa... Traz o Luizito Soares para o Grêmio. Troca, troca. Tá? Então aí está resolvido o problema, entendeu? Mais ou menos isso. O pessoal de casa, ó, nem lia as mensagens ainda, vai mandando a sua, vai compartilhando o programa. Mas já... Nossa, mas de novo essa história de Cavani. Só que é o seguinte... O que o pessoal pensa ao ver isso? Por que eu falei que é dia 23? Até o dia 5 de outubro, que só aí mais 15 dias, pouco aí, ele vai resolver. E aí termina essa história, porque ninguém aguenta mais esse troço aí, entendeu? Virou uma doença e tal, né? Nem a gente... Então, para o bem ou para o mal, que encerre logo essa... Vai ser um prejuízo para muitos jornalistas aí que caçam cliques, entendeu? Vai ser ruim, eles vão ter que inventar uma outra coisa para caçar os cliques aí e tal. Cavani vai ficar na Europa? Na minha visão, vai sim. Vamos dar uma analisada agora na questão do clássico Grenal. Porque amanhã é dia de Libertadores da América, jogo no Beira-Rio, o Grêmio precisa vencer mais do que nunca. O Internacional, como disse o Ribeiro, como a gente vem abordando, sim, está na fila. Uma situação que o Eduardo Cudê ainda não ganhou o clássico. E amanhã, Ribeiro Neto, pesa mais o emocional do que a parte tática. Eu acho que está tudo meio junto e misturado, né? Porque a minha visão é de que nós teremos uma grande briga pelo meio de campo. E eu tenho uma convicção de que o Grêmio vai escalado para o Grenal para não perder. Toda aquela história, aquele DNA do Grêmio, né? De volume de jogo, de atacar o adversário. Isso aí tudo esquece porque o momento do Grêmio é ruim. O Grêmio perdeu o seu DNA e o Renato testou contra o Palmeiras algo que ele vai implementar no Grenal. Esse pai não perdeu. A minha unha... A minha unha... Não, não, não. É rechar de marcadores o meio campo. Eu tenho apenas uma dúvida. Se o Pepe realmente estiver liberado, a minha única dúvida é se o Pepe começa o jogo ou não. Se ele começar o jogo, ele vai com três volantes. Liberado ele está, né? Mas aí para atuar 90 minutos, a gente sabe que não é a competição ideal. Se o Pepe for para o jogo, o Grêmio vai com três volantes. Se o Pepe ficar no banco... Lucas Silva, Matheus Henrique e Darlan. É. Se ele... Ou Robinho, num deles, tá? Mas o Grêmio disse 4-1, 4-1. Se o Pepe ficar no banco, ele vai repetir a mesma formação que jogou aqui contra o Palmeiras. Formação e escalação alterando sua zaga. E a lateral direita, provavelmente. Tá, e deixa eu te perguntar. Vamos só com o Leonardo Sonda. Léo, me traz os desfocos aí dos jogadores, porque eu tenho uma dúvida na lateral esquerda. Cortez e o Diogo. Pelo bruxismo, acho que vai Cortez. O Leonardo também acho que sim. É mesmo, Leonardo? Fala, Leonardo. Tem essas dúvidas. As únicas dúvidas que eu coloco nesse time do Grêmio, tirando essa dúvida do Pepe, se volta ou não ao time, seriam nas laterais. Isso porque Vitor Ferraz e Orejuela estão sempre ali se revezando na titularidade. O Renato gosta bastante do Vitor Ferraz, apesar das últimas boas atuações do Orejuela. E na lateral esquerda também o Cortez, que já vem sendo titular aí há muito tempo do Grêmio. E o Diogo Barbosa chegou há pouco, então possivelmente o Cortez continuará no time. Já o Nazaga tem boas notícias, porque o Kahneman, provavelmente a informação que temos é que o Kahneman já se recuperou da sua lesão e estará no Clássico Grenal, ao lado de provavelmente o Rodrigues, porque Jeromel ainda seria poupado deste jogo. Obrigado, Léo. Você está descartando o Marcelo Oliveira completamente, hein? Não jogou até hoje, Ribeiro. E o Rodrigues? Já jogou, mas não joga. Ah, é diferente. Eu não descarto o Marcelo Oliveira. Uma coisa que... Mas dá para o Marcelo tal onde pode ser jogado. Pois é, mas é até o tal da experiência, coisa e tal. O Marcelo Oliveira joga pela esquerda, né? Eu acho perigoso igual, tá? Você teria que inverter isso, né? O Rodrigues também. O Rodrigues joga pela esquerda ou pela direita? Pela esquerda. É? Mas o Rodrigues é perna esquerda ou direita? Não, o Rodrigues é perna direita. Então, ele pode jogar pela direita. O Marcelo Oliveira e o Kahneman seriam perna esquerda. É. É complicado, sei. Eu acho assim, tem uma coisa que é bem básica. Depois a gente vai falar do time do Inter, tá? É que é o seguinte, quando tu tem muitos jogadores que voltam de recuperação, tu não coloca todos eles ao mesmo tempo no time. Porque é um risco muito grande, né? Então, tu perder mais de um jogador no início da partida. Então, tu vai colocar um ou outro. Eu creio o seguinte, na escolha das laterais, o Renato vai escolher um agudo e um posicionado. Se ele jogar com o Diogo Barbosa, ele joga com o Vitor. Se ele jogar com o Cortez, ele joga com o Orihuela. Porque ele tem que ter um dos laterais agudos, né? Pra tentar dar um pouco mais de profundidade pro seu sistema ofensivo. Então, eu acho que ele vai escolher. Por que que eu coloquei o Robinho no meio? Porque esse trio de volantes, Darlan, Matheus Henrique e Lucas Silva, sem o Michael, ele fica muito burocrático. Então, provavelmente ele possa tirar o Darlan e botar o Robinho, isso com o Pepe jogando. Com o Robinho criar mais. Pra ter um pouquinho mais de criatividade. Mas isso com o Pepe jogando. Se o Pepe não jogar, joga os quatro. Joga os quatro. Porque, repito, o Grêmio vai jogar pra não perder. E aí eu vou repetir o paradoxo que é, né? Pela tabela, quem precisa mais da vitória é o Grêmio. Mas pela parte emocional, que conta muito no Clássico, quem precisa mais da vitória é o Inter. Veja que coisa louca. Então, o Renato sabe que ele pode não perder. Ele não precisa ganhar. Porque depois ele tem dois jogos em casa. Como tu disse, né? Contra a Católica e a América. Um 0x0 o Grêmio assina hoje. Assina embaixo. O 0x0 assina embaixo. Porque aí se aproveita, né? Dez jogos sem perder. Aquela coisa toda que a gente tá acostumado aqui. Como diz Renato Portaluppi, a gente não perde, a gente não ganha. Então, e aí vamos partir um pouco pro Internacional, tá? O Internacional precisa ganhar. Vamos com os desfocos do Internacional, que são vários? São vários também. Fala aí, Léo. Os lesionados, né? Guerreiro e o Iurialberto até voltou, mas já ficou muito tempo fora. Não deve aparecer no time. O Potker também, que é uma situação que a gente não tem informação. Deve ser negociado nas próximas semanas. E o Edenilson e o Moisés, ambos suspensos, estão fora da partida. Mas tem retornos importantes. Retorno de Vitor Cuesta na zaga. Musto pode ser, vai ser titular, na verdade. Tá voltando de suspensão também. E o Praché diz que deve ser opção no banco de reservas. Obrigado, Léo. O Patrick é a grande dúvida. O Patrick é a grande dúvida. E eu acho, tenho convicção que vai pro jogo. Vai pro jogo, Patrick. Mas vai no sacrifício pra você? Vai no sacrifício. Vai no sacrifício. Ele que a gente tem informações que chegou mancando em Porto Alegre. Mas eu acho que vai pro jogo. Sabe por quê? Porque o Inter não tem o Edenilson. O Edenilson tá suspenso e não joga. Fica bem complicado pro Cudê, com o seu trio de ferro ali, sem dois dos titulares. Então, e aí, ele vai ter que fazer uma escolha. Como eu tô dizendo que o jogo vai ser decidido no meio, como é que a maioria dos jogos são, mas especialmente o Clássico Grenal, e que o Grêmio vai rechear de marcadores, ele vai precisar de jogadores com pé de ferro. Então, assim, ó. Por exemplo... O que seria o pé de ferro? O pé de ferro é força mesmo na dividida, pra ganhar a segunda bola. Tá bem no popular do futebol. E o Nonato é um jogador muito leve pra isso aí. Eu diria até que entre o Nonato e o Praché diz, eu iria de Praché diz. Porque o Praché diz é mais franzino, mas ele é mais forte do pé de ferro. Ah, então, eu iria com Praché. Mas ainda acho que se o Patrick não jogar, ele vai com o D'Alessandro. Pela experiência. Pela catimba. Pela catimba. Então, aí vai o D'Alessandro, que aliás, completaria seu... Jogo 500. Jogo 500. Aí tem todo esse contexto. Mas como eu acho que... O D'Alec estreou no Clássico Grenal, não é isso? Ah, não me lembro. Acho que sim. Não me lembro. Eu sei que, eu sei que assim, ó. Bosquilha, Patrick joga, e aí ele vai decidir quem é que eu vou botar no meio. Esse jogador de meio, que poderia até ser o Lindoso... Mas esse Lindoso, ele jogaria na... Eu uso a expressão terceiro zagueiro para o pessoal de casa entender um pouquinho melhor. Não, não, não. Jogaria ali ou jogaria como criador? Não, o Lindoso jogaria no meio e jogaria Musto entre os zagueiros. Por que ele poderia fazer isso? Porque aí ele jogaria com Thiago Galeado e Abel Hernandes. Teria um sistema ofensivo mais cristiado. É por aí. É por aí o time dentro. É por aí. É por aí. Eu acho que joga o Patrick. E seria isso. Se eu não jogar o Patrick, joga o D'Alessandro, só inverte os lados. O D'Alessandro joga pela direita, com o pé trocado, e o Bosquilha faz o esquerdo. É o que eu acho que... Mas tudo bem, tudo é chômetro. Mas é... Não, tudo é chômetro. Essa situação, treinamento fechado, realmente o time será definido na tarde de hoje. A foto ali para a nossa produção também, nosso marketing. Mandar um abraço para o Matheus. Siga lá, arroba rdctv digital no Instagram, no Twitter, no Facebook, sei lá, sinal de fumaça, qualquer coisa. Conteúdo dos bastidores para você. Ribeiro, mas e essa situação? O time sem o D'Alessandro? Tem experiência de Grenal? O D'Alessandro não faria uma diferença nesse momento? Mas aí é que está. Cara, tem que ganhar. O D'Alessandro vem. Aí é que está. Como o Inter tem que ganhar, vejam só, o Inter não precisaria ganhar pela tabela. Porque manteria os três pontos no endereço. O Inter ficaria líder e tal. Mas como tem a questão anímica, a pressão da torcida, a fila de vencer classe, o Inter precisa ganhar. Para ele ganhar, e sabendo que o Grêmio... O Cudê já sabe que o Grêmio vem fechadinho. É meio óbvio. Eu vou ficar muito surpreso se o Grêmio não vier fechadinho. Então, ele precisa de transição rápida. Com o D'Alessandro, ele não tem. O D'Alessandro só vai jogar se o Patrick não jogar, na minha opinião. Porque ele vai precisar de transição rápida e o D'Alessandro não é um jogador de transição rápida. Eu brinco mesmo que o D'Alessandro é um tranca-rua, né? Ele é a bola, chega nele e para. Então, não vai ter transição rápida. Mas como ele tem muitos... O torcedor colorado está reclamando do Edenisso, né? O Edenisso vai fazer muita falta no Granal. Porque o Edenisso é o referencial dessa transição rápida que tem o Internacional. Então, seria o mal necessário o D'Alessandro no início do jogo. Só com as mensagens aqui, mando um abração para o Paulo Renato. Baita programa. Grande Ribeiro Neto. É o Fábio de Encruzilhada do Sul, se eu não me engano, né? Encruzilhada. Juliano Brasil, direto de Bajé. Um abração para você. Solange Borsato. Boa tarde. Araranguá, Santa Catarina. 2x0 Grêmio amanhã. Jardel Comerati. 1x0 para o Grêmio. Gol do Alisson. João Feijó. Bom dia, bancada. João Feijó aqui novamente. Desculpe, Ribeiro. Você quer que o Grêmio continue com o inútil do Cortês? Não, eu não quero nada. Eu só disse o que eu acho que o Renato vai fazer. Eu não quero nada. Eu não tenho o que querer. Eu acho que ele vai decidir por laterais. Um vai ser agudo e o outro vai ser mais posicionado. Se ele soltar o Areruela pela direita, ele vai deixar o Cortês que é melhor na marcação. Se ele soltar o Diogo Barbosa na esquerda, ele vai deixar o Vitor Ferraz posicionado na direita. É o que eu acho que ele vai fazer. É o que eu acho. Entendeu? O Douglas aqui, Salzem. Por que o Renato não testou diante o Palmeiras, o Juan e o Rodrigues, os dois garotos, para ver como é que eles estariam, para sentir o peso nessa primeira? E nessa situação, jogando com três volantes, ele jogaria com o Pepe, com o Ferreira e com o Diego Souza. Não, não vai. Só que daí o Alisson é um cara da recomposição. Não sai do time. O Alisson não sai do time. Esqueçam isso aí. A dúvida é, Pepe titular ou banco? Se o Pepe for titular, ele joga, talvez, ele vai escolher entre Darla e Robinho. Mas Lucas Silva e Bacic vão jogar. Lembra do pé de ferro que eu falei. E o Alisson joga. O Alisson vai jogar. Altera muito nesse time, nessa formação do Grêmio, Ribeiro Neto? Se joga, vamos dizer, o Pepe e o Diogo? Ou se joga o Cortez e o Pepe? Altera. Depende se daqui a pouco você entrar o Everton e ele. Porque não há entrosamento entre Diogo e Pepe. Não existe nada. Não existe. Esse é um outro fator em favor do Cortez. Se jogar o Pepe, pode ser que ele ponha o Erruela e deixe o Cortez por causa do entrosamento que já existe entre o Cortez e o Pepe. Porque ambos os laterais chegam muito na área. E como você tem uma zaga alternativa, prejudica. Tu não tem o Maicon. Prejudica essa função. O Grêmio vai, por exemplo, o Grêmio vai se preocupar com a bola aérea, defensiva. O Grêmio vai se preocupar com o sistema de marcação. Cara, assim, a grosso modo, por si só, o Grenal é muito mais brigado do que jogado. Todo mundo sabe, né? E esse jogo, especificamente, eu acho que o Grêmio vai brigar mais ainda e o Grêmio vai jogar para não perder. Vai jogar para não perder. E o Internacional vai ter que encontrar, joga em casa, vai ter que encontrar soluções ofensivas para penetrar no bloqueio do Grêmio. Veja o que, mudou totalmente o cenário, né? Alguns meses atrás, seria o Grêmio com o volume de jogo, o Grêmio pro ponto e se defendendo. E agora, me parece que vai ser o contrário. Ribeiro, o Humberto Claudino fala aqui para nós, sempre na audiência também, jogar em casa não está valendo nada. É que não está valendo. É que, como não tem torcida, o fator local perde um bom percentual de relevância, né? A torcida faz diferença. Como não tem torcida, só fica com as referências do gramado, o campo de treino, o campo de jogo que está acostumado. E isso tem se mostrado aí na volta da pandemia que não é tão eficaz, né? Não é tão eficaz. Álvaro Travares aqui, falando que o Musto é péssimo jogador. O Internacional deveria jogar com o Prachetes da Alessandro e Nonato. E daí o Lindoso na... Se ele fizer isso, ele perde o mesmo campo, querido. Ele não vai jogar com dois garotos no pé de ferro. Desculpe, mas não acredito nisso. Mário Ares, 2x0 para o Tricolor. Jefferson Cruz, 1x0 Grêmio. Ribeiro, Ribeiro quer transição rápida com o Musto. Está de brincadeira, mas tu não faz. Não, mas o Musto se jogar, joga lá entre os zagueiros. É. Então ele não vai ser responsável por transição rápida. Nunca foi, nunca será. Jefferson Cruz, abraça o Ribeiro Neto. Sou teu fã. Que é isso aí. Obrigado, cara. Esse daí é do AAPP, Associação dos Amigos Passadores de Pano. O Ribeiro Neto também tem essa. Essa é o Renato Portalupe que tem. Eu tenho os meus amigos também. Jôner Lopes, que fechado o que Grêmio sempre jogou atacando contra o Internacional. Não, eu posso te relembrar. Meu amigo, o nome? Jôner Lopes. Jôner, lembra aquele primeiro gargal do Beira Rio? O que que fez o Renato? E o Grêmio quase goleou. O gol do Diego Sousa. É, mas no primeiro tempo o Grêmio quase goleou jogando atrás da linha da bola. Lembra que eu falei? Taticamente foi perfeito. Depois, quando mudou, o Inter atacou com um jogador a menos, inclusive. Então, não vai atrás. Esse Grêmio que tu tá falando aí não existe mais, querido. Esse Grêmio não tem. Esse DNA não tem mais. Ai, ai, ai. Damácio, São de São José do Cedro, Santa Catarina, vitória do Internacional amanhã. Emerson Amorim, aqui em Itaúna, Minas Gerais. Grêmio, valeu. 1x0 Grêmio, valeu. Boa tarde para vocês. Kelvin Santiago, só assistir os jogos anteriores, ele iniciou mal e se escondendo sobre a marcação. Eu acho, vou repetir, eles falam muito, estão falando mal do Edenilson, mas a culpa não é só do Edenilson. Quando, eu repito, gente, quando tu tem jogadores extra classe, isso acaba não tendo grande repercussão. quando tu não tem, tem jogadores bons, médios, alguns muito bons, quando o coletivo cai, cai a individualidade também. Então o Edenilson está nesse contexto aí, gente. Então calma, tá? Humberto Claudino, time do Renato, só no rachão mesmo, hein? Mauro Souza, boa tarde, bancada Ribeiro Neto, vou dizer o seguinte, o Inter é favorito amanhã no Clássico Grenal, pois o Inter está subindo e o Grêmio caindo pelas tabelas, pois o defeito do Grêmio é a preparação física. E a preparação física entrando nesse ponto, Ribeiro Neto, vai fazer a diferença amanhã pela sequência? Não, porque amanhã, amanhã todo mundo vai se doar mais de 100%, por causa do Grenal. Eu tenho falado para vocês aqui, talvez eu seja uma das poucas vozes que pensa assim, mas não é só achômetro, eu converso com preparadores físicos, eu tento ter o mínimo de respaldo de informação, de respaldo de informação. Então, o que que, e a minha própria experiência, querendo ou não, tem que contar alguma coisa, gente. Gente, o problema do Grêmio não é preparo físico. É processo. É, exatamente. Repito, o Grêmio corre mal, o Grêmio, o Grêmio não tem um padrão tático definido com todas essas mudanças e você vai cansar mais. Você vai cansar mais e isso aí é meio óbvio até. Então, o problema é exatamente como o presidente Romino Bozoval é do processo, que de alguma forma, só aquele, só o reloginho, pega o reloginho de corda, tá? Os mais antigos, esses digitais. Não lembro. O reloginho, tá? Ele funciona, ele é milimétrico, tudo funciona perfeito. Quando acontecer algum probleminha, o relógio, não funciona mais, entendeu? Ele desequilibra. O esquema tático do Grêmio foi isso. Estava tudo perfeitinho, todo mundo sabia jogar, era o mesmo padrão, mudava jogador, todo mundo... Isso acabou. Então, virou uma mistureba, sabe? Mas acabou porque os novos reforços ainda não tiveram tempo para se adaptar ou porque realmente acabou? Não, é que começou primeiro quando os adversários aprenderam a marcar. Então, os adversários aprenderam a marcar o esquema do Grêmio. Estou falando e isso já acontece faz tempo. E aí, com a mudança dos jogadores, o que acontece? Eu usei o exemplo do Corinthians. O Corinthians queria jogar com a bola. Contratou jogadores para isso. Luan ia ser referência. Não deu certo, resolveu voltar a jogar antigo. Quem sofreu? O Luan e outros jogadores que jogam com a bola. O Grêmio contratou jogadores para continuar jogando do mesmo jeito. Como o esquema já não estava dando certo, deu errado. e agora vai ter que mudar o esquema com os jogadores que talvez não estejam aptos para uma mudança. Entendeu? Esse é o problema. Esse é o problema, gente. Aurelio Ferreira. O Inter precisa jogar com o regulamento embaixo do braço. Jogar para empatar. Se der, ganha. Ganha. Não adianta ir na pilha dos gremistas de ganhar o Grenal. O importante é se classificar na Libertadores da América. É bonito o que ele falou e até é a razão acima da emoção. Parabéns a ele. Só que o torcedor do Colorado nunca sabia disso. Desculpa. O Tchátio, será que está pensando assim? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. O Inter quer ganhar porque precisa ganhar. E o torcedor do Internacional não quer nada menos do que isso. Nada menos. Você, torcedor do Colorado, está na live, está com o WhatsApp aqui embaixo, aqui, manda mensagem. Você assinaria agora? Um empatezinho amanhã no Clássico Renal? Que daí prejudica um pouco o Grêmio, querendo ou não. O Internacional já encaminha a classificação também. Responda aí. Romeu Correia, David Pigou. Eu entraria com Leandro Fernandes no lugar do Patrick pela esquerda. Daí mexia muito no time, né, Ribeiro? Não descarto, né? Não descarto nada. Mas seria uma surpresa para mim. Eu acho que o Patrick vai jogar. Mas o Tchátio é bom de aprontar essas surpresas. O Tchátio é tático, né? Ele está bolando uma estratégia tática. E aí, né, ele pode surpreender. Cara, engraçado quando o Grêmio joga para não perder. Engraçado. O Jôner falando aqui, eu me perdi nas vírgulas. Que o Grêmio está jogando para não perder nos últimos nove, né? O Grêmio atacou e venceu. É. É uma corneta. É uma visão clubista. Mas está tudo bem. Está valendo. Está valendo. Luciano Covara. Meu chavante embalou. Luciano de Caxias do Sul. Parabéns ao Brasil. Eita, Brasilzão. Vitória fora de casa ontem. Depois a gente vai pegar os gols no final do programa. Fica aí na audiência que a gente vai falar do chavante também. Álvaro Tavares. Meio de campo com músculo lindoso. Não tem como ter transição se jogar os dois juntos. É, depende. É que muda um pouquinho a configuração. E tem uma coisa que se chama necessidade. É um gredal. E ele tem muitos... Ele não tem o Edenilson. Eu acho que as experiências com o Nonato não deram muito certo. Nada contra o Nonato. Se o Inter estivesse jogando com a bola, o Nonato talvez fosse o cara ideal. Porque o Nonato é esse jogador de toque. Se não fosse o clássico amanhã, o Nonato estava no time. Ponto. É, com certeza. Mas eu não duvido que ele põe também. Não sei. O Sandro Prior. Sandro. É raro. Olha que eu apresento esse programa aqui. É raro ver esse tipo de mensagem. Sou gremista, mas o Grêmio vai perder amanhã. 1x0. Não, mas tu sabe que tem... Não é raro, não. Eu tenho visto muito nos aplicativos muito gremista achando que uma derrota resolveria o problema, segundo eles, que é mudar de treinador. Então tem isso também. E você acha isso? Eu acho que não acontece nada. Não acontece nada. Ao torcedor gremista na audiência, você acha aí? Responde aí. Você acha que se o Renato perder amanhã, ele cai? Eu digo que não é a torcida que vai derrubar, não é nós a torcida que vamos derrubar. Não muda nada. Não muda nada. Claro. Depende da derrota. É. Se tomam 3x0... Ah, depende do que vai acontecer. Aí tem coisas que ninguém segura, né? Então vai depender muito do que vai acontecer. Fábio Pereira aqui falando que o Robinho tem que começar. É o único meio atacante que tem o time. o Lucas para proteger a zaga, Matheus e Robinho, Ferreira, Diego e Alisson. O Ferreira daí nessa função que seria do PP. Acho que o Ferreira não começa jogando de jeito, mas é o que eu acho também, né? Eliseu Tavares, Floripa amanhã vai dar internacional. Vamos acompanhar o que falou então, né? O atacante Ferreirinha, ele que falou para a Grêmio e TV ontem em uma entrevista coletiva. Acompanhe aí agora aqui no RDC Esporte. Passou muita coisa na minha cabeça ali no momento do gol. Fiquei muito feliz sim, mas a ficha só caiu depois. Passou um filme sim na cabeça, tudo que eu passei nesse tempo aí afastado do grupo. Mas o gol mostra também a confiança que o professor Renato teve em mim. Ele sempre me deu muita confiança. O trabalho que foi feito ali com a equipe de transição, com o professor Thiago Gomes, com todos ali da transição também. Eu já vinha fazendo o trabalho desde ali e ali o gol foi uma recompensa do... É isso aí. Falou o atacante Ferreirinha. Mandou um abraço que está na nossa audiência. Claro, Gilberto. Obrigadão, claro, por tudo que tu nos ensinou, por tudo que tu está proporcionando para a gente também aqui em nome da RDC TV. Ô Ribeiro, o Ferreirinha não começa porque não tem bola para começar ou porque o momento não é dele? Hein? O que que é? O Ferreirinha não começa porque não tem bola para começar? Não, eu acho que ainda não é um jogador plenamente adaptável às circunstâncias. O que que eu quero dizer com isso? Que palavrão difícil, né? Ferreirinha está retornando ao futebol. Vocês viram o seguinte? O futebol é uma coisa louca, né? Ferreirinha fez o gol, né? Mas o Ferreirinha até fazer o gol não estava jogando nada. Entendeu? Então as pessoas misturam muito um pouco as coisas. Mas o Ferreirinha salvou o Renato. Não, salvou, mas ajudou, deu uma ajuda, né? Então o Ferreirinha ele ainda está num processo de ritmo de jogo. Ele mesmo admitiu o ritmo de jogo e coisa e tal. Então ele fica esperando um pouquinho. Fica esperando um pouquinho. Gente, mandando aqui um abraço também para o Paulo Henrique e para o Claudinei Averotti, Grêmio 3x0 no Internacional amanhã. Para o pessoal de casa. Leonardo Sonda, tabela então desta Libertadores da América para a gente acompanhar. Se tiveres também os jogos, daqui a pouquinho vou falar sobre o futsal que no domingo às 10 horas da manhã começa a série ouro do futsal aqui na RDC TV às 10 horas da manhã. Depois o outro jogo meio-dia e meia às 3h da tarde e às 5h para fechar. 4 jogos no domingo para você ir de casa cansar de assistir um pouco do futsal. Tabela de classificação o Internacional 7 pontos Grêmio 4 América de Cali 3 Universidade 3 O Grêmio amanhã Ribeiro Neto com uma derrota pode ir para a terceira posição e não depender mais só de si. Não, eu acho que ainda vai depender Não, vai depender vai jogar em casa mas jogar em casa não vale nada. Não, mas aí é melhor do que jogar fora. Mas tu garante? Não, eu não garanto nada. Foi essa a bola que o Grêmio está jogando? Mas assim, o empate deixa o Grêmio totalmente vivo independente do resultado do outro jogo. Mas ainda assim o Grêmio vai depender mesmo dos jogos que tem contra o Cali Católica em casa. Claro que se o Grêmio ganhar ele dá uma respirada mas o Grêmio vai para não se pode ser o Grêmio vai jogar para não perder. O contexto impõe isso aí. Mesmo com essa tabela de classificação? Mesmo com essa tabela de classificação. Vai jogar para não perder porque sabe que se ele sobreviver ao Grenal ele ganha confiança e depois vai decidir em casa independente do resultado que acontecer porque o jogo é lá na Colômbia América de Cali Católica. A América ganhou do Católica no Chile. Então vamos ver. Ribeiro e o que fez a torcida do Internacional ontem foi notícia internacional. A gente tem as imagens aí a gente já passou no RDC Sport de ontem mas os jogadores também saem um pouco mais motivados ainda mais por uma derrota no final de semana ou não tinha nada disso era realmente um apoio semana gredal. Eu até fiz no Twitter porque o meu amigo Diogo Rocha colocou uma manchete no seu Twitter dele mesmo? Blog lá que tal que ele tem todo mundo tem YouTube todo mundo tem página Tiago Rossi eu assisto o Inter jogar videogame e aí ele falou assim apoio incondicional as pessoas estão usando errado o termo incondicional o que é incondicional é o fato do cara ser torcedor isso é incondicional a torcida vai torcer sempre pro Inter independente do que acontecer agora apoio apoio depende do resultado essa mesma torcida que está fazendo festa aí agora na quinta-feira se o Inter perder vai estar de volta jogando rojão sabe então não tem apoio apoio incondicional não existe o que existe é a torcida incondicional apoio vai depender do resultado então sabe as pessoas usam errado o termo outro termo que se usa muito errado é o literal o literal é o fato entendeu quando ele é simbólico já não deixa de ser literal então está caindo canivete nunca vai ser literalmente isso literalmente se não ia cair canivete mesmo entendeu então sabe português gente dá uma segurada mas realmente né Ribeiro depois de tantos clássicos grenais sem a vitória o Internacional que agora não é mais o líder do campeonato brasileiro pode sim amanhã perder a liderança também né numa situação quem sabe da Libertadores da América só que o que é importante falar que vai cair a casa da diretoria e não do treinador se perder esse Grenal porque é ano eleitoral de novo o Grenal sempre tem consequências né para o bem e para o mal aliás as consequências do Grenal são sempre mais fortes para o mal do que para o bem porque se o Grêmio ganhar o Grenal amanhã o que vai ter vai ter uma sequência de zoeira claro que vai dar vai arrefecer o peso sobre o Renato entendeu o torcedor fica feliz fica zoando o torcedor colorado tá bem tá mas aí contra o atletismo dele já vai voltar para o brasileiro e a situação do Grêmio como está agora se o Inter para o Inter fica pesado porque é o outro Grenal que perde já não é mais líder já não é mais líder então aí a consequência fica mais pesada então assim o empate da manhã só não fica bom para o Inter por causa da fila porque em termos de resultado também é bom negócio também é bom negócio Sandro Prior falou que o Renato Gaúcho não cai Renato Portaluppi não cai mesmo com a derrota amanhã no clássico Grenal Priscilio e Michael aqui sempre na audiência estou muito desconfiado com o desempenho do Grêmio mas acho que ganhamos o Grenal essa desconfiança aí dá para acabar amanhã ou vai ser só uma passadinha de pano? é uma passadinha de pano não é uma passadinha de pano pode ser uma maquiagem porque como o Grenal é um jogo diferente onde é uma disputa à parte você vai lá ganha o Grenal está resolvido o problema não está resolvido nada o Grenal é um jogo pontual em que ele termina ali o Grenal começa e termina ali no Grenal em termos de desempenho é um jogo completamente diferente então não pensa que se o Grenal ganha o Grenal contra o Atlético Mineiro fora já voltou o Grenal de Grêmio não, não tem nada a ver uma coisa com a outra por isso que o Grenal ele é perigoso seja para o bem ou seja para o mal porque tu pode mascarar uma realidade Ribeiro e nessa situação também vamos acompanhar o que falou o atacante Ferreirinha sobre a renovação dele e sobre todo o embrólio que ele passou também muito tempo afastado do grupo principal Fala Ferreirinha Estamos sem áudio daqui a pouquinho volta o atacante Ferreirinha com essa situação que o Ferreirinha para mim ele é muito mais ele é mais fundamental do que o Luiz Fernando que o Everton Mas tem a fila ainda hoje é o terceiro Eu acho que ele tem o espírito do Grêmio a vontade do Grêmio ele vai para cima o Luiz Fernando fez a bobagem também no último jogo da Libertadores mas isso é meio normal acontecer eu assim claro que o primeiro é o Pepe e eu acho que o Pepe bem só não joga por uma opção tática é mas eu acho que o Pepe não está 100% então fica no banco fica no banco se o Pepe jogar 45 minutos tu coloca ele no inicial ou no final? não, vai no final porque com o Pepe tu tem uma peça para o bom dar jogo se tu coloca o Pepe tu só vai socar 6 minutos o Pepe coloca o Luiz Fernando ou coloca o Ferreira tu não muda o jogo então se o Pepe tiver meia boca ele fica no banco para ser uma alternativa do Renato para mudar o sistema de jogo para mudar a forma de jogar se necessário for conforme estiver acontecendo e uma questão da preocupação assim pelo lado do Internacional nesse jogo espelhado o Internacional com o Wendel ninguém falou do Internacional ontem do que? ninguém falou só o Ferreira falou no Grêmio ontem ninguém falou no Internacional sério? que coisa hein véspera de Grenal então a culpa não é nossa viu gente a culpa não é nossa o pessoal vai nos cornetas aqui mas vamos seguindo no que quem dói mais a derrota? Grenal amanhã programação também especial aqui na RDC TV a partir das 8h30 da manhã Júlio Lemos Maiká e Edu os guris do Bairrista junto comigo que daí não agrega muito também a gente vai com café da manhã aqui especial muita corneta um pouquinho diferente a gente fala mais bobagens do que informação porque depois o Ribeiro Neto entra aqui no RDC Esporte o Bairrista com o Baldácio o Benfica Garabowski companhia Ribeiro Neto nessa situação que eu estou preocupado por que o Diogo Barbosa não joga? se ele é muito melhor que o Cortes ele é muito melhor ele pode jogar mas não é garantido ainda não porque tem uma questão de fila não é fila é questão de esquema tático o Diogo Barbosa é um jogador que tem como característica ser muito agudo se tu pega se tu pega um time adversário que tem no setor dele um extrema ou muita saída o perigo de levar bola nas costas é muito grande e ainda mais se o Grêmio não está com o seu sistema defensivo completo como é que tu vai deixar o sistema defensivo no mano a mano com um jogador que tem dificuldade na marcação isso tem que ser levado em conta então eu acho que o Cortes tem chance de jogar também por isso porque ele é um jogador que tem uma bola uma bola aérea um pouquinho mais defensiva mais eficaz e tem um sistema de marcação mais eficaz é tudo um pacote de coisas tudo tem uma explicação tudo tem um porquê então é o que eu acho ele vai decidir ou ele sai pela direita com o Ruela ou ele sai pela esquerda com o Diogo os dois juntos acho difícil tá mas e essa situação o Isaac já perdeu a chance o Isaac que passou ali acabou a chance dele acho ficou mais difícil pro Isaac o Isaac embora eu acho que ele tenha sido colocado uma posição que não é a dele ainda assim eu acho que o Isaac teve um pouco de azar vou colar colocar azar vou colocar azar porque eu sou muito carinhoso com ele o Isaac fez o gol no Grenal e virou um perdedor de gol virou um perdedor de gol infelizmente e esse tipo de oportunidade o cara não pode perder olha quantas oportunidades o Isaac perdeu do Grenal pra cá coisas assim que não pode deixar ainda mais com um guri que tá querendo espaço não pode deixar acontecer aí tu vai perdendo espaço Cristiano Lisboa falando vamos falar um pouquinho do internacional vamos Clássico Grenal a gente fala dos dois em todos os momentos Tchau Galhardo homem Grenal tu sabe que o Tchau Galhardo é uma coisa que eu tenho uma certa dúvida por incrível que possa aparecer o Tchau Galhardo com a ascensão do Abel ele caiu de produção porque mesmo que o Tchau Galhardo seja dessa função de jogar ao lado do centroavante que ele tava muito com o Guerreiro ele tava muito bem entrosado e aí o Tchau Galhardo foi pra função do Guerreiro e continuou fazendo gol ele virou protagonista né e aí nesse jogo último aí que ele ficou atrás atrás do Abel não foi a mesma criança então eu não sei se sabe é uma coisa no mapa de calor pra ti não serve muito ele já mudou não mas é que já mudou o Tchau Galhardo tá do outro lado já é mas no mapa de calor pra mim diz um pouco mas não diz nada entendeu tem que ser o mapa de calor pra mim só funcionaria se tu dissesse o que ele tava fazendo naquele lugar qual era a parceria que ele tava naquela hora e que momento do jogo então é qualitativo com quantitativo então curiosamente né eu não sei se o Cudê não vai ter que dar uma olhada se ele não não coloca o o o o Galhardo e deixa o Abel esperando não sei é que o Ita também não tem um extrema o Ita tem o extrema hoje do Ita é o Leandro Fernandes extrema entre aspas tá porque ele não é um jogador de um contra um não vi esse um contra um do Leandro tá então e isso faz falta só que o Grêmio precisaria ter um o Grêmio tendo um cortês o Inter com o Fernandes ia tomar um sufoco mas seria talvez pior que o Diogo Barbosa né bola nas costas não e o Diogo Barbosa vai lá pra frente né o Diogo Barbosa o Diogo Barbosa joga da linha central pra frente entendeu é uma coisa que o Renato vai ter que cuidar né e o Tchacho rasgando tudo que ele já fez indo pra cima colocando o Leandro Abel o D'Alessandro o Thiago Galhardo porque o Grêmio tá fragilizado mas o Cudê ele é tático o Grêmio é o Rodrigues o Cudê é tático ele não vai com esse negócio de vai pra cima o que ele pode fazer é no início do jogo fazer aquela famosa intensidade marcação alta marcação alta porque ele sabe que mas isso é normal normal mas ele sabe que não vai estar o Clêmio e o Jornal juntos ele sabe saída de bola vai ser balão então o Grêmio deve fazer uma saída de bola mais direta então talvez ele faça isso pra início de jogo pra tentar surpreender logo no início e tentar fazer gol aí depois o administra mas o Cudê é tático o Cudê não vai chegar vamos todo mundo pra cima não vai fazer isso não vai fazer porque ele sabe que se ele perde a segunda bola e o Grêmio tiver um jogador de velocidade como um PP uma expulsão semelhante ao que o Musto sempre apronta ou não ele não pode dar profundidade pro Grêmio se o Grêmio tiver um PP da vida se ele der profundidade ele tá ferrado tu disse profundidade no que o Internacional marcar com a linha no meio de campo marcar muito alto se ele marcar muito alto sobra as costas o Diego Souza faz a casquinha e perder a segunda bola e o Grêmio tiver um jogador de velocidade porque se o Grêmio não tiver como jogou contra o Palmeiras aí o Grêmio contra o Palmeiras não tinha ninguém pra fazer isso aí mais ou menos isso vamos aqui com as mensagens do pessoal em casa sempre acompanhando Guilherme tu surtou em apostar no Ferreirinha? eu digo no surtar nesse ponto não tendo o PP né Humberto porque o Ferreirinha é aquele jogador do um contra um é o do mano a mano o Grêmio tá precisando disso o Everton é um jogador o Everton na minha visão ele é mais meio campista do que um ponta e o Grêmio precisa da velocidade o Luiz Fernando e o Ferreirinha não são a mesma pessoa bem distinto sabe pra mim a característica e a expulsão do Luiz Fernando na semana passada mostrou que o lado psicológico dele também tá um pouco abalado o Ferreirinha em todos os jogos que ele entrou entrou no final da partida resolveu contra o Palmeiras? resolveu gol de cabeça é raro o Ferreirinha fazer um gol de cabeça só que todas as outras bolas ele pegava ia pra cima da marcação e perdia eu não sei se perdia de ruim não, não é que às vezes tu não tá ele tenta às vezes o Ferreirinha tá e eu acho que tem muito isso tá 8 meses sem jogar então não fez que ele vai chegar só que ele tenta 3-4 no drible tudo bem faz parte pega um adversário melhor o cara que sabe se posicionar que tem um corpo joga com o corpo o Ferreirinha é um cara franzino ainda não é assim com todo mundo que ele vai num contra um mas ele vai tentar e às vezes ele vai ganhar e quando às vezes ele ganhar ele pode criar uma chance de gol Ribeiro o pessoal aqui perguntando aqui pra gente também sobre o Flamengo né Domenech o Flamengo tem libertadores da América hoje daqui a pouquinho a gente coloca a tabela o Flamengo tomou 5 na semana passada e 7 atletas com Covid-19 o Flamengo pegou os mas isso aí era óbvio que ia acontecer e outra porque tu acha que a Comebol liberou 50 inscritos por quê? porque gostando dos clubes? não liberou exatamente prevendo que pudesse acontecer isso porque então vai ter jogo tu pode escrever 50 tá mas aí se tiver Covid também o Nelson o Nelson vai trazer mais informações sobre esse time do Flamengo que também teve os jovens que foram chamados de última hora lá no estado do Rio de Janeiro eles estavam no Rio de Janeiro e não conseguiram desembarcar para a partida de hoje à noite uma situação que eles tiveram que desembarcar no Brasil novamente e estão vendo essa questão da logística Léo Sondar é eu tô me arrumando aqui com os papéis mas só pegando os jogadores do Flamengo que estão fora da partida por Covid é o Isla o Mateuzinho ambos laterais direitos o Felipe Luiz o Michael o Diego o Bruno Henrique e o Vitinho então os jogadores importantes do Flamengo estão fora da partida contra o Barcelona de Guayaquil o Flamengo que precisa muito dessa vitória pois acabou se complicando na tabela por conta do mau resultado da goleada sofrida diante do Independiente Del Valle e lembrando só o Guilherme Pass trouxe essa informação de que quatro jogadores jovens do Flamengo o Flamengo acabou fretando um voo do Brasil para o Equador para que esses jogadores pudessem se juntar à delegação e serem opções pelo menos no banco de reservas mas o governo do Peru vetou que o avião do Flamengo usasse o espaço aéreo peruano e o avião teve que pousar em Manaus os jogadores estão em um hotel neste momento em Manaus e o Flamengo aguarda alguma oportunidade para conseguir levá-los até o Equador ainda antes da partida o Flamengo que vive uma confusão nos bastidores por conta da Covid-19 obrigado Leonardo do Sonda até amanhã até amanhã Guilherme Paz amanhã é dia de Grenal estaremos desde as 8 da manhã com programação ao vivo aqui na RDC TV valeu Léo Ribeirinha essa preocupação que os jogadores agora vão ter que ficar lá passando a quarentena esse é o pior não podem nem voltar para o Brasil fretar e o Daronco que ficou o Daronco ficou mas é que isso vai acontecer cada vez mais isso é inevitável gente claro que eu não quero entrar muito na questão da ciência porque se nem a ciência resolveu o problema ainda e fez o diagnóstico correto não serão os leigos que vão fazer então Covid está entre nós ainda enquanto não houver vacina essas novas ondas como está acontecendo agora na Europa vão acontecer o que aconteceu? lá diminuiu o número de casos voltou a vida normal as praias do verão ficaram lotadas evidente que ia ficar uma nova onda é óbvio que isso ia acontecer então por quê? porque o vírus continua aí isso só vai ser resolvido com a vacina não adianta nada jogos de hoje da tabela pra vocês Barcelona de Guayaquil aquele jogo emblemático de Marcelo Groi também uma defesa maravilhosa eu acho que o Flamengo vai ganhar o jogo hoje não tem altitude não tem altitude Guayaquil mas essa de altitude também é uma sacanagem mas é aquela falta de diferença mas o Walter Gordo fez gol na altitude o São Paulo vai jogar na altitude que é equito 4 mil metros 3 mil metros e 900 3 mil metros 3 mil metros e alguma coisa lá o São Paulo pode sofrer um pouquinho São Paulo que empatou com o River Plate na semana passada e vai se complicando também nesta tabela da Libertadores tu se assusta um pouco com esses times que estavam sem jogar sem calendário surpreendendo os grandes brasileiros? é não era uma tendência mas o que eu vou dizer pra vocês que salta os olhos é o baixo nível técnico o baixo nível técnico Brasil Brasil todo mundo baixo nível técnico e que nenhum aspecto físico está resolvendo e equilibrando então tudo é possível acontecer exatamente porque a qualidade está muito abaixo muito abaixo de todos de todos e pra você de casa não ficar com a qualidade lá embaixo recupere sua confiança recupere seu prazer com a medicina sexual da Alphaman 313-7172 está aí o telefone 5133-7172 ou acesse o site www.clinicalfaman.com.br recupere a confiança o prazer que o final de semana está chegando uma equipe pronta para receber você então vai lá tudo assim bem no sigilo dá pra recuperar e bombar no final de semana mulheres reais para desejos reais acesse agora acesse agora espera terminar o programa se está no celular vipluxúria.com dá pra trabalhar antes do granal também na vipluxúria pra você aí de casa também C.E.R.S há mais de 50 anos sendo referência no estágio e na aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul acesse o site www.cers.org.br e fique por dentro das novidades do C.E. Vogel conectividade é o que nos une e pra fechar o programa Ribeiro Neto domingo tem futsal na tela da FDCTV estou muito entusiasmado Ribeiro Neto será nosso comentarista oficial os narradores dá uma segurada aí que depois a gente solta mas eu estou muito entusiasmado eu acho legal porque a RDC proporciona essa visibilidade que só a RDC hoje pode fazer dar esse espaço todo então estou muito feliz porque é um grande sempre um são grandes eventos tem muita audiência o pessoal adora o futsal especialmente aqui no Rio Grande do Sul sem torcida ainda muitas pessoas vai ser vai ser um show de bola vai ser muito legal e que bom que eu posso participar dessa transmissão tu jogava Ribeiro Neto? muito jogava muito tipo segunda terça e quarta ou jogava muito bem? cara eu era craque a sorte que eu não tive sorte não tinha empresário Ribeiro Neto não tinha e faltou empresário e uma boa dose de marketing pessoal que é cada jogadorzinho que a gente acompanha no futebol brasileiro que é só por conta do empresário olha tem que bater palmas um contrato atrás do outro Ribeiro obrigado tchau gente até amanhã gente pra você aí de casa meu muito obrigado fique agora com o Bairrista Futebol Clube aqui na RDC TV em todas as plataformas digitais e acompanhe o material do Futebol 7 Futebol 7 Brasil tchau RDC Sport oferecimento oferecimento CERS 50 anos uma história de infinitas oportunidades e vogel conectividade e alquilos uni apoio clínica alfamem impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento o Futebol 7 está voltando a espera foi longa muitos desafios muitas mudanças o esporte mais praticado do Brasil está mais forte do que nunca juntos somos maiores juntos vamos vencer a RDC TV está pronta para te mostrar algo que você nunca viu jogadores vão se doar mais do que nunca em quadra prepare-se o campeonato gaúcho vai começar RDC TV a evolução do Futebol 7 passa por aqui RDC TV RDC TV Obrigado.